Música Olhando o carro de boi Eu fiz a comparação Comparei a minha vida Com um velho cartão O meu lamento é igual O gêmeo de um cocão Que vai pelo chão do mundo Chorando na ingratidão Carro de boi Elevou carga pesada Meu peito também carrega Saudade da minha amada Saudade da minha amada As rodas do velho carro Deixaram marcar no chão Num passado bem distante Que hoje é recordação Assim é a minha vida Nas marcas da ilusão Sou roda que ainda roda Na estrada da solidão Carro de boi Elevou carga pesada Meu peito também carrega Saudade da minha amada Saudade da minha amada Mas este carro de boi Não pode mais carrear Madeira velha e quebrada Não serve pra carrear Eu também estou sentindo A minha força acabar O tempo é o carreiro Que breve vai me encostar Carro de boi Elevou carga pesada Meu peito também carrega Saudade da minha amada Saudade da minha amada Saudade da minha amada Obrigado